RASANTE MONSTRO RASANTE MONSTRO A firma tá forte Em menos de 10 minutos Noi vai dar oeste pra norte Ela me olhou Ficou me admirando Viu que eu colei de naveira Cheguei de nave do ano Santa fé mostra a praia Princesa e maconha E o lazer do menino É Fernando de Noronha Tirei de gira E as antes da perfeição Pré-Ri um cordão de ouro E promisso não de mil O nosso bonde onde chega É cobiçado Só porque eu colei de naveira Com aro vinte e tromadu Noi tá de nave Sei que as menina pira Quando o Guilherme chega Que canta Alequina Zika Alequina Zika Ele é bondida RASANTE MONSTRO RASANTE MONSTRO A HBV de Santa Fé E olha como o bonde tá Tá escolhendo mulher RASANTE MONSTRO Tô de Santa Fé Nós é cobiçado Sonho de toda mulher RASANTE MONSTRO Tô de R1 Em menos de dez minutos Nós vai da leste pra sul RASANTE MONSTRO A firma tá forte Em menos de dez minutos Nós vai da oeste pra norte Vamos no RASANTE MONSTRO RASANTE MONSTRO Tô de Santa Fé Nós é cobiçado Sonho de toda mulher RASANTE MONSTRO Tô de R1 Em menos de dez minutos Nós vai da leste pra sul RASANTE MONSTRO A firma tá forte Em menos de dez minutos Nós vai da oeste pra norte Ela me olhou Ficou me admirando Viu que eu colei de naveira Cheguei de nave do ano Santa Fé Mostra praia Princesa e maconha E o lazer do menino É Fernando de Noronha Tirei de gira E as antes da perfeição Pré e um cordão de ouro O hipomiso não de mil O nosso bonde Onde chega é cobiçado Só porque encostei de naveira Com aro vinte e dromado Nós tá de nave Sei que as menina vira Quando Guilherme chega Que canta Alequina Zika Alequina Zika Ela é bandida RASANTE MONSTRO HB20 Santa Fé E olha como bonde tá Tata 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 Estou lendo mulher RASANTE MONSTRO Tô de Santa Fé Nós é cobiçado Sonho de toda mulher RASANTE MONSTRO Tô de R1 Em menos de dez minutos Nós vai da leste pra sul RASANTE MONSTRO A FIMA tá forte Menos de dez minutos Nós vai da leste pra norte Tô te mandando papo Ô velho e não confunde O mano é de garfante É o terror do Youtube RASANTE MONSTRO